Música Minha bonitinha, boquinha de pão de ló Eu rodei o mundo inteiro e não achei outra melhor Música Fazer ressoar, ressoar Fazer ressoar a palavra de Deus Fazer ressoar, ressoar Fazer ressoar a palavra de Deus Na cultura popular Vamos catequizar Celebrando fé e vida Em todo lugar Vamos lá Vamos lá Fazer ressoar, ressoar Fazer ressoar a palavra de Deus Fazer ressoar, ressoar Fazer ressoar a palavra de Deus Fazer ressoar, ressoar Fazer ressoar a palavra de Deus Por cadeira e por viola Nós vamos cantar Por cadeira e por viola Fazer ressoar, ressoar a palavra de Deus Fazer ressoar a palavra de Deus Fazer ressoar, ressoar a palavra de Deus Música 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 Música